8h06 da manhã estamos de volta então para falar de política em votação que terminou na madrugada o Senado decidiu tornar a presidente afastada Dilma Rousseff ré no processo de impeachment ou seja, ela vai a julgamento final por crime de responsabilidade Pois é, foram 59 votos a favor e 21 contrários A sessão no plenário do Senado durou mais de 15 horas Para a aprovação do relatório do senador Antônio Anastasia do PSDB bastava a maioria simples dos votos dos senadores presentes mas o placar terminou então 59 a 21 Dilma Rousseff vai agora a julgamento final no mesmo plenário do Senado Federal o que deve acontecer no fim do mês de agosto A sessão que pode resultar na sede definitiva de Dilma será presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski Para caçar em definitivo o mandato da presidente reeleita com 54 milhões de meio de votos em 2014 serão necessários os votos de dois terços dos senadores A presidente afastada é acusada de editar três decretos de crédito suplementar sem aval do Congresso Seus opositores também a acusam de usar em forma irregular a verba de bancos federais em programas que deveriam ser bancados pelo Tesouro as chamadas pedaladas fiscais Nós vamos ao vivo até a Assembleia Legislativa falar com o Roberto Azevedo, nosso comentarista político Roberto, muito bom dia Quais são agora os próximos passos desse processo de impeachment? Bom dia, Rafaela, bom dia a você que assiste ao SC Noir Os próximos passos são a apresentação dos argumentos da defesa e também da acusação o que deve ter o prazo de dois dias, 48 horas Claro que a defesa acredita que hoje à tarde aliás, a acusação acredita que hoje à tarde já pode entregar esses documentos com as suas considerações finais Mas a defesa, liderada pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso vai levar a coisa para os dois dias Para empurrar um pouquinho com a barriga Este é o termo agora Até o final do mês, o Senado deve decidir por acabar com esta página terrível na nossa história que é a retirada de um presidente Não é uma coisa boa E ontem vários senadores, mesmo esses que votaram pela condição de rede Dilma Rousseff, disseram isso Mas é uma solução que tem que ser dada O país não pode esperar mais por essa lenga-lenga Detalhe, 59 a 21 O Palácio do Planalto previa 60 Como para o afastamento definitivo de Dilma e a posse de Michel Temer com o presidente precisam de 54 votos A coisa está caminhando para um desfecho mais rápido do que se imaginava Mas é um rito processual E deve ser respeitado em todas as suas fases para evitar até mesmo contestações Rodrigo Pois é, Roberto E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de renegociação das dívidas dos Estados com a União, é isso? Aprovou, Rodrigo Aprovou e aprovou com alterações que prevêem, por exemplo, tirar do texto aquela parte que previa o não reajuste para servidores públicos durante dois anos São as tais das contrapartidas que os governos dos Estados vão ter que fazer para renegociar esta dívida com a União Uma bola de neve que até o final do ano impede que Santa Catarina passe 90 milhões de reais por mês Esse dinheiro, segundo o governador Raimundo Colombo é bem-vindo para o custeio, para o desenvolvimento para investimentos num momento de crise econômica e de baixa arrecadação dos Estados Agora, detalhe Hoje pela manhã os deputados começam a votar os destaques São pontos que não ficaram no relatório do deputado Espírito de Amin e que agora passam a ser analisados em separado Enfim, a rolagem da dívida foi por mais 20 anos os Estados vão ganhar fôlego mas sem que se impeça de discutir o principal assunto em torno disso Revisão do Pacto Federativo E aí o bicho pega Dito isso, um grande abraço e até amanhã